Eu tive síndrome do pânico, na primeira vez que eu tive a crise, eu passei na frente de uma gata de ração e falei, me dá um gato aí. Levei o gato pra casa e sem tirar o valor dos medicamentos, psicoterapia, eu sentia que um gato me tratava e eu sentia que ele me ajudava. Sim, com certeza. Eu não tenho dúvida. Eu sentia que ele era importante no meu ganho de consciência. Na sua cura, na sua procura. Então, mas você acha também que tudo isso não é conduzido, de certa maneira, dos próprios bichinhos, por seres com consciência mais elevadas que a nossa, que colocam aquele bicho ali com a gente justamente pra gente poder fazer tanto os nossos processos como outros projetos. O gato não é da bruxa? Bruxa existe, bruxa, bruxa. Quem trabalha com energia é considerado bruxa. E aí a intenção é que vai depender de cada um. Então vamos pensar numa estrutura positiva, vamos pensar numa estrutura de ajuda. Ele também não tá ali pra que a gente possa ajudar o outro, então ele ajuda o outro, eu ajudo o outro. Por quê? Por conta de algo maior que colocou a gente aqui pra cumprir com essa função. Eu sirvo a espiritualidade, o gato serve a espiritualidade, eu sirvo ao outro, o outro serve ao outro, o outro... É só isso que a gente tá fazendo. Tá tudo encaixadinho no lugar certinho. E aí E aí